Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. Nós exibimos hoje a segunda parte da reportagem que você começou a assistir na semana passada. Desta vez, a gente te mostra um lar de amor e cuidado para cães e gatos abandonados no Distrito Federal. É o Abrigo Flora e Fauna. E você vai conhecer também o lugar para onde vão cavalos e éguas apreendidos nas ruas. Além de exames de saúde, os animais recebem dispositivos de identificação. Acompanhe. Pelo olhar, parece que são distantes. É um engano. Cavalos são animais sensíveis, dóceis e atentos. É o que diz este veterinário da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Fazendo uma correlação com outros animais que a população conhece. É muito parecido com cachorro. É muito fiel. Ele realmente entende, ele atende ao chamado do dono. Ele fica agradecido. A pessoa que adotar esse animal e der uma vida digna para ele vai ficar realmente agradecido. Nem dá para imaginar como alguém é capaz de fazer mal a um animal desses. Sim, existem pessoas que maltratam os equinos. Muitas vezes por ignorância, até desconhecimento da natureza do animal ou mesmo uma questão cultural. Ao fazer um ato de maus tratos com o animal, ele muitas vezes não percebe. Ele não tem a percepção que isso é uma coisa errada. Para esse é uma coisa que ele cresceu achando que é normal e ele trouxe com ele. Então isso tem que ser contornado por meio da educação dessa pessoa. Muitas vezes a punição é uma educação também. Então ele precisa de uma punição para ele entender que realmente a sociedade não tolera isso. E é uma questão social, inclusive. É muito mais complexo que apenas olhando o animal. O animal é o fim, é o que a gente tem atenção como veterinário, como secretaria. Só que isso é uma questão muito mais complexa. No Distrito Federal, os animais resgatados nas ruas são trazidos para esta agência de apreensão, que é uma sessão da Secretaria de Agricultura de Estado. Ela funciona a partir de denúncias e também com rondas programadas. A maioria dos animais chega com indícios de maus tratos. O cavalo dentro do curral foi espancado pelo próprio dono. O dono bateu nele com uma par, segundo o que relata a ocorrência policial. Às vezes, quando a polícia é chamada e intervém, a gente sabe a história. Mas, normalmente, os cavalos são pegos soltos em via pública, bastante machucados. Aí, levados ao Hospital da Grande do Torto, tratados e ficam aqui aguardando a gente fazer a doação desses animais. A partir da apreensão, há uma triagem para a avaliação clínica do animal. É feita uma leitura com o leitor de chip para saber se o cavalo já passou pela gerência, porque todos os equinos que já estiveram no local são identificados com um dispositivo. Quando o animal chega, a gente sempre faz esse procedimento, um dos primeiros procedimentos que a gente passa esse leitor de chip. Você pode verificar que aparece a numeração do chip que a gente já inseriu, no caso, no momento da chegada do animal, ou ele já tinha esse chip, porque já é um animal reincidente aqui. Isso também serve como identificação e controle interno e também, para, posteriormente, a gente fazer o exame. A gente identifica esse animal também. No exame, acaba sendo o número de controle desse animal. Também é feita a coleta de sangue para saber sobre a saúde do animal e, a partir daí, dar o tratamento. Se o dono não for encontrado, o cavalo é encaminhado à adoção para uma vida melhor. Tem que ser assim, porque muitos são os animais apreendidos com indícios de maus-tratos, sem cuidados. Quando o animal tem indícios de maus-tratos, a gente não pode, categoricamente, afirmar que é maus-tratos, muitas vezes, mas tem indícios. Sim, ele é colocado à parte do rebanho geral, vamos dizer, e ele é tratado de uma maneira diferenciada, com suplementação de concentrado, de ração, com maior volume e um cuidado especial, com certeza, para ele se adaptar, para depois, quando ele estiver já em um estado, vamos dizer, psicológico e nutricional, às vezes, um pouquinho melhor, a gente introduz ele com os outros animais. Na média, a gente recebe aí umas duas a três por dia, né, denúncias. As mais comuns em relação a cães e gatos, envenenamento, muito comum envenenamento de gatos, infelizmente, espancamentos, manutenção de cães ou gatos em lugares exíguos, em lugares muito pequenos, onde os animais não têm a ventilação, né, manutenção de um cão permanentemente dentro de um canil ou numa varanda. Os animais silvestres que são apreendidos, eles são avaliados, se eles já têm condição de serem liberados, eles são liberados o mais rápido possível. Se não têm condição de serem liberados, eles são encaminhados para o centro de triagem. O governo federal tem centros de triagem, alguns governos estaduais e até alguns municípios também têm centro de triagem de animais silvestres. O abrigo, flora e fauna foi criado para amparar animais abandonados em situação de risco, tá, e ajudando eles a melhorar na condição deles, né, que eles chegam aqui, às vezes, por maus-tratos. O maus-tratos é desde quando o animal é abandonado na rua, ali ele vai adoecendo, né, e aí chega no abrigo em situação bem precária. Quando a gente restabelece a saúde deles, a gente prepara eles castrando, vacinando e disponibilizando eles para adoção. Aldenice, que também é voluntária no abrigo, diz que o trabalho ali representa muito para ela. Representa tudo de bom, né, porque assim, a gente vê no olhar do animal o sofrimento, né, então a partir do momento que você pode ajudar a salvar a vida dele ou melhorar a condição de vida dele, isso traz uma sensação muito boa, né, assim, algo que não tem preço, que pague. O descanso sob a árvore em um dia quente termina na hora marcada para comer. A imagem diz tudo sobre a convivência, a harmonia e a rotina no abrigo Flora e Fauna, a organização protetora de animais em Brasília, dirigida pela Orsilene. Primeiramente, né, é com muito amor, né, a nossa relação. Porque para estar à frente aqui, né, a gente dedicar o tempo integral é porque realmente a gente gosta muito deles e principalmente gosta do que faz e acredita no que faz. Esse cachorrão aí, ó, é o João Grandão. Ninguém sabe a idade dele, mas conhece a história de sofrimento. Ele foi tirado de um chacareiro, onde ele já tinha até falado que ia sacrificar ele. Simplesmente porque não queriam mais, né, e alegou que não queriam mais e ia sacrificar. Então a pessoa pegou ele, ele estava muito magro, desnutrido. Hoje ele ainda se mostra um pouco, assim, agressivo na hora da comida. Com medo, acho que de alguém, né, tomar a comida dele, porque ele passou muita fome. Mas o João Grandão é carinhoso com os cuidadores. Outros bichos também mostram gratidão e fidelidade. Dá só uma olhada como eles seguem as tutoras quando elas entram na área de convívio. Eu poderia dizer assim, que você não precisa gostar. Gostar é quando você pega, você cuida, mas você precisa amar, né. Amar é o quê? É você não judiar, você não matratar, né. Você não permitir que ninguém faça isso, né. Isso é um ato de amor. E eu acho que o mundo hoje está precisando disso, de amor. Não só pelo próprio ser humano, né, como pelos animais, pela criatura. É a natureza como um todo, né. A cadelinha ainda sem nome foi resgatada depois de atropelada. Não recebeu a ajuda do motorista. Perdeu uma das pernas. Agora, para ter qualidade de vida, a cachorrinha precisa ter a outra pata amputada. Assim, poderá andar com a parte de trás em um carrinho. Aqui, os voluntários vão atrás de todas as melhorias possíveis para a vida do animal. Descobrimos nosso potencial para ajudar, para aliviar dor, minimizar sofrimentos. E hoje, os que estão aqui, mesmo que vão falecer, né, que vão morrer, ainda assim foi alcançado, tipo assim, eles morreram com dignidade. Porque eu acho que não importa o tanto de anos que eles passaram aqui, né, mas é a qualidade de vida que eles tiveram. É, mas as despesas no abrigo que tem 500 cães não são poucas, principalmente de comida. São cerca de 3 toneladas de ração por mês. E as doações desse alimento são bem-vindas. O abrigo realiza todos os sábados, em Brasília, uma feira de adoção de cães. E todo último, domingo do mês, no próprio abrigo. É preciso aumentar a possibilidade de uma vida digna para todos os animais.